Por que raios o mercado cripto não está subindo? Já tivemos halving, tivemos a promessa do ETF de Ethereum e ainda assim o mercado continua lateralizando. E é nesse momento que a gente começa a pensar se acabou o sonho. Será que de fato o boom market acabou e estaremos agora em um período longo de baixa justamente com incertezas macroeconômicas? E aqui a gente vai falar justamente desse patamar que nós estamos agora por que exclusivamente o mercado está caindo e para onde estamos indo para você ter uma visão, panorama completo do que está acontecendo. Porque provavelmente eu sei que você aí do outro lado pode estar comendo, pode estar não dormindo bem, você deve estar aí posicionado muito em altcoins ou quem sabe algumas memicões, não é mesmo? Por isso que é bom a gente tomar cuidado, fazer uma análise bem fundamentada e é o que eu vou passar aqui para você, toda essa visão de mercado para você ficar um pouco mais tranquilo e entender algumas certas coisas aqui que tem algumas coisas que de fato são preocupantes. Eu vou mostrar tudo para vocês aqui, fazer essa análise completa e tudo que eu peço em troca, você já sabe, é aquele likezinho que não custa nada, que é de graça, só dois segundos do seu tempo, enquanto eu falo aqui você já deve ter deixado seu like. Então obrigado, agradeço muito, vamos cair aqui para dentro? Depois se você fizer sentido para você, você se inscreve aqui no nosso canal, tá bom? Então vamos lá primeiro entender a parte de onde estamos agora e eu quero falar para vocês um negócio que é muito importante. A Buruan das altcoins, ela ainda vai começar, não estamos lá. Por isso que nós estamos tendo esse sangramento das altcoins perante o Bitcoin. Tivemos uma Buruan do Bitcoin, por assim dizer, um interesse muito voltado para ele o que acabou levando o resto do mercado, que estruturalmente é uma coisa legal. Agora, quando a gente olha para o mercado das altcoins, excluindo o top 10, pegando as altcoins mais degens, assim por assim dizer, nós podemos encontrar esse gráfico aqui, onde nós subimos violentamente aqui, começamos lá em outubro de 2023 e viemos violentamente subindo muito. E agora tivemos essa retração aqui e estamos consolidando nesse canal aqui embaixo. A gente consegue ver essa consolidação maravilhosa, principalmente para os defaizeiros, quem ainda não é defaizeiro, já sabe fazer pool de liquidez, está lucrando, está fazendo muito dinheiro nesse período de mercado. Então isso é o que um bom investidor faz, vai ganhar dinheiro enquanto o mercado está subindo, vai ganhar dinheiro enquanto o mercado está lateral e vai ganhar dinheiro enquanto o mercado está caindo. Isso é o que um bom investidor faz. E isso é uma oportunidade para quem conhece, de fato, aproveitar, assim como eu, os defaizeiros, estamos aproveitando muito essa fase lateral de mercado e imprimindo dólares todos os dias, utilizando aqui pool de liquidez de renda passiva no mercado cripto. Então aqui nós podemos ver que essa aba de consolidação é legal e importante, oportuna para se posicionar e quem sabe fazer dinheiro, fazer dinheiro mesmo nessas horas aqui. Por isso que é importante você ter todas as skills e ferramentas para aproveitar o mercado aqui. Pode ver que nós temos um suporte muito forte nessa região de 250 bilhões de valor de mercado dessas moedas aqui. Seria, de fato, ainda mais preocupante se a gente rompesse isso daqui e viesse buscar esse patamar de consolidação aqui embaixo em 200 bilhões, que seria o próximo suporte. Mas, entretanto, todavia, esses dois aqui, a faixa de bull market e a EMA, essa linha vermelha que está passando aqui, é muito forte. Inclusive, a gente já teve até uma barrinha verde aqui, possivelmente para voltar para dentro da faixa de bolegrin e entrar nesse canal até que a gente tenha, de fato, rompimento. Quando a gente olha para a dominância, isso aqui fica ainda mais feio e o ponto preocupante, porque, de fato, nós caímos patamares muito mais baixos, o que mostra o quê? Que o mercado de altcoins, nesse momento, ele está sofrendo um pouco perante ao Bitcoin, tá bom? É o que a dominância aqui nos mostra e nos mostra que nós estamos batendo esse suporte aqui perigoso, que também vem desde o suporte, desde lá de novembro de 2023, que foi quando a gente fez o quê? A gente veio em outubro, nós estávamos aqui embaixo, em outubro, julho, setembro. Vem em outubro, começou a especulação do Bitcoin, rompemos com força, fomos lá em cima, retestamos aqui essa faixa para daí continuar subindo com força. Nesse momento, rompemos, e aqui nós teremos que romper essa faixa aqui, isso aqui vai ter que sair daqui de baixo, romper, retestar para depois a gente continuar subindo. Já vou te mostrar quais são, de fato, os catalisadores para fazer isso aqui acontecer, mas é importante você entender que nós estamos nesse momento de mercado agora, pré-alta, W1 das altcoins, tá? O interesse mais voltado para cá. E é por isso que a gente já começa a ter aqui umas certas quedas, essa lateralização de mercado. Por que, raios, Lucas, o mercado não está subindo? E isso foi justamente o que eu já falei no meu Instagram e fiz essa pergunta para vocês. Vocês perceberem isso daqui? Em 2020, é esse patamar aqui que nós tínhamos as baleias comprando Bitcoin adoidado. Nós estamos agora em 2024 no mesmo patamar com várias e várias baleias loucamente acumulando Bitcoin. Esse é um ponto, tá? Se você não me segue no Instagram, só me siga lá, vai estar o link aqui no comentário fixado junto com o link das vagas no DeFi Versa, a lista de espera que a gente vai abrir no dia 11 de julho. Lucas Amêndola com dois As no final aqui, tá? Outro ponto é esse daqui, dos ETFs acumulando Bitcoin adoidado e nós tivemos um recorde de inflow, um recorde de cerca de 2 bilhões de inflow entrando no mercado dos ETFs aí. E aí é que fica a pergunta novamente. Nós temos as baleias comprando loucamente, nós temos os ETFs comprando loucamente, batendo recordes de inflow, por que o mercado não está subindo? E aí, se você ainda não deixou o likezinho, deixa aí que agora vem os dados importantes daqui, a cerejinha do bolo para te dar uma visão cada vez maior. Meus queridos e queridas, isso daqui, esse outro gráfico que eu estou mostrando para vocês, CME do Bitcoin, é o mercado de futuro do Bitcoin. E aqui a gente pode ver o seguinte, vários fondos de investimento shortando o Bitcoin, insanamente, shortando com muita força. Olha, é recorde de short, recorde, 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 recorde. Isso pinta a luzinha do quê? Manipulação de mercado. Vamos entender isso um pouco melhor? Olha, nós temos as baleias comprando, temos ETFs aqui comprando, Hong Kong e tudo mais, e temos aqui os fundos de investimento shortando absurdamente. O que eles fazem aqui, meus queridos e queridas? Eles shortam o mercado futuro e compram o spot. Fazendo os traders alavancados, acontece isso aqui. Aqui, eles tiram os traders alavancados e compram os Bitcoins aqui. Isso é Bitcoin trocando de mão. O jeito mais simples de eu resumir isso daqui para você. Aqui é a mesma coisa. A galera alavancada toma e foi caindo aqui, sendo liquidado. E o que nós temos aqui? Bitcoin sendo trocado de mão. Fundos de investimento, não vou dizer que é diretamente a BlackRock, porque eu não tenho a transparência e tenho a certeza disso, mas quando a gente olha para esses dados aqui, vendo isso daqui e vendo os fundos de investimento também comprando no mercado spot, é eles fazendo as sardinhas, a galera alavancada, os traders alavancado, a vender os Bitcoins para eles. Então, é isso que está acontecendo por debaixo dos panos. Os Bitcoins trocando de mão. Quando a gente olha aqui para a onda de liquidações, a gente teve cerca de 270 milhões de liquidações. Aqui no dia 6, a gente pode ver. E aqui também, nesse dia 10, nós tivemos grandes liquidações aqui, o que levou o mercado a cair um pouco mais, que é o que esse gráfico aqui nos mostra. Essas zonas verdes aqui é onde são os maiores pontos da galera alavancada. Então, a gente pode ver eles perdendo flora aqui e indo surfar patamares mais baixos, trocando os Bitcoins de mão. Então, se você está vendendo nesse momento, se você está se desesperando nesse momento, você está sendo manipulado e você está caindo na armadilha do mercado, na armadilha dos fundos de investimento que estão brincando com você. Então, esse é um dos motivos mais claros para mim do porquê que a gente ainda está nesse mercado lateral, principalmente nesse patamar de preço agora. Outros motivos que corroboram e nos ajudam a entender um pouco melhor é a quantidade de Bitcoin que ainda tem em OTC, o mercado OTC, o mercado de balcão, onde o varejo, eu e você, investidores normais aqui, não participamos. É mais os grandes fundos, os grandes investimentos, os grandes investidores que, de fato, vão comprar no mercado OTC. E isso aqui, a gente pode ver que nós tivemos um supply aumentando aqui no mercado OTC. Compras podendo ser feitas aqui sem interferir diretamente o mercado de varejo, sem fazer com que altas expressivas aconteçam. Por quê? Boa parte da negociação ainda está aqui no mercado OTC. Olha o que aconteceu quando nós tínhamos pouca negociação aqui no mercado OTC e na parte que estávamos lateralizando. O mercado subiu. Por quê? Porque outras negociações, da maior parte, estavam acontecendo no mercado secundário e no mercado de varejo. Já que, com esse supply aumentando cada vez mais Bitcoin e OTC, nós temos o quê? O mercado lateralizando, caindo, lateralizando e caindo e ficando nessa lenga-lenga. Tá bom? Então, isso explica também. Outro ponto é a diluição que nós temos no mercado hoje. Cara, centenas e centenas e centenas de meme coins sendo criadas em Solana. Não só em Solana, mas também na Base. Olha isso daqui, cara. Mais de 200k de tokens sendo criados na blockchain. Isso cria uma diluição da busca da próxima moedinha do milhão que fica tirando daqui, colocando aqui, tirando daqui, colocando aqui e a gente fica nesse mercado lateral porque não tem uma coisa, uma liquidez mais direcionada. Então, tem muita opção no mercado e aí fica essa liquidez toda distribuída aqui o que contribui para esse mercado um pouco mais lateral e essa falta de atenção e liquidez em um caminho só. Isso também se dá por causa dos VCs. Nós estamos tendo hoje, meus queridos e queridas, cerca de 60 milhões de dólares de desbloqueios por dia. Então, é a mesma coisa que você pega o dólar, o real, o euro, todo dia praticamente tem emissão, tem inflação monetária sendo ali, máquina de imprimir dinheiro. O que aconteceu com o real desde 94? O que aconteceu com o dólar desde a época que ele foi criado? Vem caindo, perdendo valor cada vez mais e é justamente o que nós estamos vendo no mercado cripto com 60 milhões de dólares diários sendo despejados no mercado, novos tokens vindo para o mercado, novos tokens vindo para o mercado, novos tokens sendo criados. Olha a diluição que isso acaba criando. Culpa de quem também? Dos VCs daquela galera que veio para o mercado agora desde essa última fase de airdrop, de outubro do ano passado, os novos lançamentos, vem muito pouco token para o mercado e uma enxurrada para vir depois. E aí a gente acaba tendo essa diluição, essa inflação vindo aqui e a forma que eles colocaram o mercado. Por isso que muitas pessoas foram especular em MMCoins, achando que ia ter de fato um lançamento justo e tudo mais, acabou trocando as suas posições fundamentadas por MMCoins e agora com toda essa queda está sofrendo, acabou sendo queimado ou qualquer coisa assim. Então acaba tendo que ter aqui uma base fundamentada para você conseguir fazer boas escolhas e entender o ciclo de mercado que você está e por que isso está acontecendo. Então você precisa ter calma agora nesse momento porque querendo ou não, se você ainda não se posicionou, é um bom momento para se posicionar. Quatro motivos então desse resumo. Manipulação de mercado, isso daqui eu estou vendo claramente nessa onda aqui de liquidações, desses shorts e o mercado e eles comprando no spot. Macroeconomia está gerando incertezas, a gente teve alguns dados macroeconômicos não muito bons essa semana, embora o Canadá já tenha baixado lá a taxa de juros. Para mim, o FED uma hora vai ter que fazer o quantitative easing. Eu já expliquei para vocês nesse vídeo aqui no único indicador que você precisa olhar que esse afrouxamento quantitativo onde nós vamos ter mais impressão de dinheiro e mais liquidez no mercado, ele está chegando nesse momento. Então esse é mais um ponto que você pode ficar tranquilo aí. Terceiro ponto, a falta de interesse. Como eu falei, muitas altcoins, muita diluição, muita inflação, muita galera querendo buscar a próxima moedinha do milhão e acabando se veando. nós temos essa falta de interesse que a galera que entrou muito rápido agora de janeiro para cá para março ali mais ou menos já meio que está saindo do mercado. Fala, acabou o sonho, não vai subir mais. Aconteceu o Halloween, nada aconteceu, e a pirâmide, e a golpe, o Bitcoin vai morrer de novo. Então todo esse sentimento volta para o mercado também. Mas não você que está inscrito aqui no canal, que sabe analisar e entende que nós estamos ainda para passar essa outra fase do mercado, tá bom? Então se você ainda não é inscrito, aproveita para já se inscrever e clicar aí no sininho para você continuar recebendo nossos avisos de vídeos aqui. E o quarto ponto é essa diluição no mercado e vices e tudo mais. Então esse para mim são os pontos que de fato estão fazendo o mercado cair nesse momento, ter essa lateralização e não é nem cair forte assim. As altcoins estão sofrendo um pouco mais, como a gente pode ver na própria dominância aqui. Mas ela, nesse exato momento, já atingiu um suporte muito forte que foi onde ela fez o reteste para continuar a alta aqui. O que pode mostrar sinais que a partir de agora ela pode vir se recuperar. Qual que vai ser o catalisador para isso? Boa parte disso para mim vai ser a macroeconomia. Então, Lucas, ainda vai ter espaço para surfar? Isso aqui não é um perigo? De fato, é preocupante como estou falando para vocês. Mas, eu estou muito mais otimista do que pessimista no médio e longo prazo. Por quê? Porque nós temos mais catalisadores positivos para acontecer do que pessimistas na minha visão. Então, quando a gente olha aqui para a quantidade de investimento que nós estamos recebendo nesse ciclo agora, ainda está no ralo. Olha a quantidade de investimento que a gente recebeu lá em 2021 no ciclo passado. 6 bilhões, 5 bilhões por mês. Era muito dinheiro. Nós ainda não estamos nesses patamares eufóricos de mercado. Temos a primeira onda, pá, tira a galera aqui iludida, temos depois a segunda onda daqueles que de fato fizeram a lição de casa. Então, nós ainda vamos surfar essa segunda onda. Outro ponto é quando a gente olha para o volume das exchanges. A gente pode ver que aqui em 2021 atingimos patamares mais altos do que estamos agora. Começamos a dar um sinalzinho sim, mas não foi algo maior do que isso daqui. E hoje, como nós temos mais dinheiro no mercado, mais varejo, teoricamente é para a gente ter de fato um patamar mais alto do que isso daqui. Quando a gente olha também para o volume de pesquisas, a gente pode ver que ainda não chegamos a patamares mais altos. Quando a gente olha o número de views aqui no YouTube, isso é claramente, se você entrar no meu canal, você vai ver que ali em janeiro, fevereiro, março, as visualizações estavam bombando e agora a visualização já caiu. Por quê? O terceiro motivo que eu mencionei para vocês, falta de interesse. A galera começa a sair do mercado. Todo mundo vai comprar Bitcoin no preço que merece. Você que está aqui estudando vai se desenvolver cada vez mais. Então, as visualizações, elas também caíram e não estão nos patamares do bull market de 2021. Isso ainda está para acontecer, despertar esse interesse na galera. E para quem está aqui um pouco mais de tempo, vai cerca de dois meses, nem tanto tempo assim, então por isso que eu falo se inscreve no canal. Vocês podem ver aqui, família, que o conteúdo que eu trago para vocês, ele é acumulativo, tá? Ele é acumulativo porque todo santo vídeo eu estou corroborando com tudo aquilo que eu já venho ensinando e falando. Então, não é uma coisa que hoje eu falo uma coisa, amanhã eu estou falando outra coisa. Não, eu sigo com a mesma perspectiva. Eu só estou trazendo isso aqui também para vocês entenderem o que está acontecendo no mercado como um todo, não se desesperarem e conseguirem fazer análise de vocês também. Isso aqui é um gráfico que eu já... Não, eu não mostrei para vocês, eu mostrei de outra forma para vocês, que eu mencionei. depois do halving, nós temos cerca de até... Entre 40 a 70 dias para o mercado entrar em alta novamente. Entre 40 a 70 dias para o mercado entrar em alta novamente. Quando a gente olha para os ciclos de mercado como um todo, tirando o ciclo que nós temos agora, com exceção aqui desse primeiro ciclo, depois do halving, todos eles aqui demoraram de cerca entre a 450 dias a 550 dias para bater o topo histórico. Então, aqui perceba que aqui está o range de 450 a 550 dias depois do halving. O halving acontece aqui, está no dia zero. Depois do halving, nós tivemos o primeiro ciclo batendo o topo aqui, que foi algo em torno dos seus 400 dias. O segundo ciclo, tivemos o topo aqui, onde tivemos aqui os seus 500 a 550 dias. O último ciclo, agora em 2021, tivemos o topo dele aqui, exatamente junto com o outro, onde teve também 500 a 550 dias. E nós estamos aqui no pretinho agora. Onde estamos batendo depois do halving, cerca de 50 dias. Quando que a alta começa, que eu mencionei para vocês, normalmente levando em consideração os ciclos passados. Quando nós batemos aqui, 60 a 70 dias. Onde começa a alta, onde começa a alta, aonde começa a alta. Então, nós ainda temos 20 a 25 dias, comparando com os ciclos passados, a possibilidade da gente começar a subir de fato e atingir o pico de mercado daqui a 450 dias. O que vai ser lá para a final de 2025. Então, eu não vou levar isso aqui como super base, vou segurar até lá. Eu, a partir do momento que a gente entrar no Q2 de 2025, a gente vai estar analisando tudo isso daqui junto, por isso se inscreve para a gente estar junto até lá. E eu vou começar a falar para vocês aqui, assim como eu falei em 2022, que eu estava comprando Bitcoin todo dia no fundo do mercado. Assim como eu falei para vocês em 2023, que eu estava acumulando criptomoedas na fase de acumulação. Assim como eu falei para vocês no final do ano de 2023, que eu estava me expondo em altcoins para surfar essa alta agora de 2024. E como eu estou falando agora, que eu estou me preparando para essa segunda onda de alta, para vender lá em 2025. Então, tudo isso, família, são quatro anos aqui que eu estou produzindo conteúdo para vocês. Você não me conhece, prazer agora, Lucas Amêndola aqui com você. Há muito tempo já ajudando vocês a surfarem esses ciclos de uma forma muito certa e correta, tá bom? Então, aqui nós temos justamente essa possibilidade que é para onde eu estou olhando. Para lá, para 2025 e é onde nós entramos em alta em Buruan de verdade, de cerca de 70, 40, 70 dias depois do Halvio, que está se mostrando cada vez mais ok, cada vez mais certa essa análise que a gente vem fazendo. Então, por isso, calma, não se desespera, não tenha medo. Se você está com medo, tá, meu Deus, não estou conseguindo dormir, provavelmente é porque você está alocado demais, provavelmente é porque você pesou mais a mão, comprou um M-Coin demais ou sei lá, alguma coisa está errada. Então, se reestrutura, rebalanceie sua carteira e se prepare porque a gente vai pegar essas próximas ondas aí. principalmente por causa também da macroeconomia. Nós temos a inflação, o break-even da inflação, que é um indicador que eu utilizei muito em 2022 para dar um norte para vocês, ele já desceu novamente para essa faixa de bull market e também pela EMA. Então, ele foi rejeitado aqui. Isso aqui é muito bom. Então, mostra esses sinais que ele está caindo aqui. Não acredito que o FED vai aumentar os juros. Isso aqui é... Isso a gente vai ter essa resolução hoje, mas como eu estou gravando esse vídeo de manhã, não tem como a gente saber o mercado está precificando e que vai manter igual. Mas, ali para o final do ano, a gente vai começar a ter aquele afrouxamento como eu mostrei para vocês no vídeo do indicador. Então, assiste esse vídeo aqui se você não viu ainda e aí a festa vai começar de verdade, tá? Por isso que nós abrimos a vaga do DeFi Verso. Vamos abrir, né? No dia 11 de julho para que você, se fizer sentido, você esteja na maior comunidade de cripto do Brasil com conteúdo todo dia para você em 12 semanas aprender a dominar o mercado e ficar com a gente ali cerca de um ano aprendendo cada vez mais, tá? Depois eu dou mais informações sobre isso. Vem no dia 11 de julho que eu vou dar uma aula aqui para vocês terem um gostinho do que a gente tem dentro do DeFi Verso e você se preparar ainda mais para esse ciclo, tá bom? Isso aqui não é uma recomendação de investimentos. Eu não sou o dono da verdade. Sou somente aqui uma pessoa investidor que de fato faz as suas análises, investe com aquilo que está falando e tenta produzir aqui, trazer o máximo de conhecimento, sempre com foco no fundamento, sem viés, sem euforia, sem Uhul para que você consiga tomar as suas decisões mais assertivas possíveis. Fechou? Tamo junto então. Vejo vocês nos próximos vídeos aqui. É só se inscrever no canal para você acompanhar. Desejo ótimos lucros e até a próxima.